Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência Vocês já repararam que a gente vive um verdadeiro bombardeio de imagens? Elas nos cercam dizendo o que comer, como ficar bonito, o que vestir Isso acaba interferindo no jeito das pessoas e na cara das cidades Por incrível que pareça, aí também tem ciência O homem é fascinado pelas imagens desde a época das inscrições nas cavernas Antes da fotografia, era a pintura que retratava o nosso mundo No caso desses quadros, o artista vinha da Europa pro Brasil a pedido do rei Só pra levar de volta imagens do país Além disso, os pintores faziam também retratos dos governantes Dom Pedro II foi uma das primeiras pessoas do mundo a ter máquina fotográfica Com ela, o imperador registrou momentos da corte em algumas viagens Na época, só em preto e branco O cinema também começou assim, e sem som A TV também era preto e branco quando chegou ao Brasil em 1950 Só no início dos anos 70, a TV ganhou cores E no futuro, como a imagem vai influenciar a vida nas cidades? Quais as novidades digitais que a ciência está trazendo? Isso que a gente vai descobrir no programa de hoje Hoje todo mundo tem pelo menos uma TV em casa, nem que seja daquelas pequenininhas Por estar presente em todos os lares, a TV é quem mais nos influencia com as suas imagens E a cada evolução da TV, o telespectador também evolui e fica mais exigente Não se duvida, só experimenta assistir um filme em DVD e depois em VHS A tecnologia VHS não é tão velha assim, e já está quase obsoleta Outras tecnologias, como o Matic, nem são mais usadas E ninguém garante que amanhã ou depois possa surgir algo ainda mais moderno que o DVD Onde isso vai parar? Os próximos passos da ciência no campo da imagem apontam para a TV digital Especialistas garantem que uma revolução vem por aí Na verdade, essa revolução já está acontecendo em vários lugares, inclusive aqui no Rio de Janeiro E para começar minha pesquisa, eu vou visitar a central técnica de uma TV por assinatura Estou indo agora para a central de recepção e processamento dos sinais conversar com o Márcio Carvalho Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Adriano? Tudo, ótimo! Explica pra gente o que é a TV digital A TV digital está chegando no Brasil para trazer uma experiência nova de assistir TV É uma TV com mais recursos, com muito mais qualidade E que reproduz no ambiente de televisão, nos canais que a gente assiste em casa O que já aconteceu, por exemplo, com o advento do CD, no caso das músicas E até na migração que a gente teve do VHS para o DVD A gente ganha muito mais qualidade de áudio e muito mais qualidade de vídeo E agrega ainda a possibilidade de botar informação A partir do momento que o vídeo está digitalizado, junto com esse vídeo digital A gente consegue também transmitir alguns dados E isso vai possibilitar que o cliente tenha na casa dele ou a pessoa que está assistindo TV Além do sinal da TV em si, o filme que ele está assistindo Algumas informações, como por exemplo a sinopse E aí possibilita cada vez mais ele interagir com aquela programação E usar a TV de uma forma bastante diferenciada Como a tecnologia evoluiu para chegar até esse ponto? A tecnologia efetivamente não para de evoluir Tem evoluído cada vez mais E nós vivemos num mundo que cada vez mais ele é digital E essa digitalização permite uma série de recursos novos E que a gente não tinha até então No sistema tradicional analógico, onde eu tinha o espaço para um canal No sistema digital eu consigo colocar até 10 canais Por quê? Porque o sistema digital transmite a informação de uma forma mais inteligente Quando a pessoa está falando com uma paisagem no fundo que não está mudando Só muda o gesto, por exemplo, como eu estou falando aqui com você No sistema digital a gente pode transmitir só essa informação que mudou Diferente do analógico, eu tenho que transmitir toda a informação E isso ocupa banda na transmissão Então essa economia de banda que a gente tem na transmissão Permite primeiro que a gente coloque mais canais E segundo que a gente bote informações diferentes A partir do momento que a gente está chegando até a casa do cliente De um formato digital Então eu consigo colocar dados também ali E possibilitar toda a parte de informação Que agrega ao produto de TV por assinatura A TV digital já é uma realidade para quem tem TV por assinatura O que está faltando para isso chegar na TV aberta? São dois fatores O Brasil está envolvido em uma discussão grande Com toda a indústria de comunicação social Em busca de definir um padrão Qual a tecnologia que o Brasil vai adotar E também a gente tem que fazer um planejamento A televisão que está na casa das pessoas ainda é analógica No caso da TV por assinatura O que a gente faz é ter um decodificador E que os canais todos são transmitidos digitalmente Até esse decodificador E ele transmite para a televisão Ele faz o meio campo entre um aparelho Um device que é analógico ainda E a transmissão que é toda digital No caso de TV aberta O que a gente vai ter é Ou ter televisores já adaptados Para receber sinais digitais Ou também ter da mesma forma Um decodificador Em que a pessoa vai receber esses sinais digitais Pelo ar Vai passar num decodificador Mais ou menos como é a TV por assinatura Ou até a TV via satélite E esse equipamento vai entregar os sinais todos decodificados Já e transformados para a TV Márcio, muito obrigado Eu que agradeço Prazer em recebê-los aqui Apareçam Valeu A população quer mais é participar Se aproximar dos meios de comunicação Dominar a imagem Enfim Interagir Com licença Irmão Você pode tirar uma foto nossa? Pô, lógico Como é que é aqui? É só abrir o visor aí? É Pronto Bacana Eita Aê Olha só Ah, que bacana Que bacana Obrigado Imagina, valeu Valeu Tchau, tchau Tchau Aí, ó Outro exemplo do que eu falei A imagem está cada vez mais acessível Além das câmeras Muitos celulares hoje também fotografam E você pode até mandar as fotos na hora Para os amigos que estão longe A imagem fascina mesmo Se é assim como a câmera fotográfica digital Imagina como vai ser quando a TV digital Tiver disponível para todos As novidades da TV digital tem atraído a atenção das universidades Encontros e seminários têm reunido a comunidade acadêmica Sempre atenta às novas tecnologias E entre as universidades que se destacam nesse trabalho Está a Federal da Paraíba Com o projeto High TV Professor Guido Lemos é o coordenador do projeto High TV Vai explicar para a gente como é que isso funciona Tudo bem, Guido? Tudo bem, Alexandre O que é o projeto High TV? O projeto High TV foi financiado pela FINEP Uma agência do governo que financia projetos de pesquisa E ele teve três principais objetivos O primeiro deles foi a própria criação desse laboratório Os equipamentos do laboratório foram comprados com recluso desse projeto O segundo foi viabilizar o desenvolvimento de uma infraestrutura de software Para a transmissão de vídeo de alta definição em redes IP E a integração disso com redes de TV a cabo Aí entra o terceiro grande objetivo Que era o desenvolvimento de aplicações interativas para televisão Considerando sempre com foco em alta definição E como um desdobramento a gente acabou Trabalhando no desenvolvimento de um software básico para equipamentos de televisão Guido, eu queria que você me explicasse o trabalho que está sendo desenvolvido aqui com relação à internet Existe um projeto que está em curso, que é o projeto que a gente chama de Projeto Internet 2 O Brasil participa ativamente com a RNP, que é quem coordena a internet acadêmica brasileira E basicamente a gente agora tem um grande laboratório de teste Onde a velocidade de transmissão é altíssima Dezenas de bilhões de bits por segundo A gente tem a disposição para transmitir do Rio para São Paulo, Belo Horizonte Ok? E isso viabiliza a transmissão de vídeo de alta definição nessa internet Que é a Internet 2 Como eu disse, isso hoje é uma coisa acadêmica Mas da mesma forma que aconteceu com a internet que a gente está usando hoje Essa tecnologia vai ser transferida para empresas E daqui a pouco nas nossas casas a gente vai estar recebendo vídeo Com a qualidade semelhante a que a gente está vendo aqui Vídeos de alta definição em nossas casas Quer dizer, isso é o futuro A TV está se aproximando cada vez mais do computador e o computador da TV Será que um dos dois vai morrer? Não, eu acredito que não Porque é uma questão de o que você faz no computador O que você faz na TV Ok? No computador a gente vai trabalhar É uma coisa muito... uma pessoa usa o computador Na TV a gente vai se divertir Então esses dois espaços se preservam O que está se fundindo É a infraestrutura que vai ser usada para levar as informações de TV ou de computadores Para as nossas casas Quer dizer, o equipamento em si no futuro Eventualmente vai ser um só A gente vai poder usar a televisão com funções de computador Mas não vai ser um computador E pode usar o computador também para assistir televisão Porque as coisas vão começar a se misturar cada vez mais Mas os objetivos são diferentes Poxa Guido, muito obrigado, valeu mesmo Foi um prazer recebê-los e estamos às ordens para outras visitas Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Valeu Não é à toa que as universidades estudam isso de norte a sul do país Você quer ver outro exemplo? Unisinos no Rio Grande do Sul Estou em São Leopoldo, Rio Grande do Sul Esse aqui é o campus da Unisinos E não pense que eu atravessei o Brasil à toa É que algumas das nossas universidades estão se integrando Elas planejam criar uma rede de TVs universitárias Vamos conhecer o trabalho deles? Esse aqui é o Alexandre Killing Ele é diretor técnico da Associação Brasileira de Televisão Universitária E também dirige esse lugar Que é o Complexo de Rádio e TV Unisinos Ele pode falar mais sobre a revolução que a ciência está preparando Para as imagens que a gente assiste Tudo bem Alexandre? Tudo bem Para começar Alexandre, o que é a ABTU? A ABTU é a Associação Brasileira de TVs Universitárias Que hoje reúne aproximadamente 34 instituições de ensino superior do Brasil São instituições que ou tem TV aberta Ou tem produção para canal universitário Ou tem produção para internet Que hoje a gente tem até algumas instituições Que estão operando através da internet com TVs universitárias Existe um planejamento para a integração das TVs universitárias Como que é isso Alexandre? Nessa perspectiva é que surge a rede de intercâmbio das TVs universitárias Com o objetivo de compartilhar essa produção de conteúdo Já que a gente consegue produzir um número limitado de horas E essas horas elas são raras e ricas A gente começa a organizar uma rede de intercâmbio Fazendo com que o que a gente produz Possa ser distribuído para as outras TVs universitárias E da mesma maneira o que elas produzem Possa também ser distribuído para a gente O outro aspecto é a relação com a TV digital Nós já desenvolvemos aqui um aplicativo Destinado ao gerenciamento de conteúdo para professor em sala de aula Isso possibilita que o ambiente de convergência digital Dentro da perspectiva do ensino Possa também ser trabalhado pelas escolas Ou seja, através da programação de televisão Que eventualmente estiver chegando a escola Ou o próprio TV escola Ou o próprio canal futura Enfim, todo o conteúdo que for de interesse da escola Ela vai poder armazenar através desse aplicativo Dentro de um servidor de vídeo Esse servidor de vídeo vai ter um software Que o professor gerencia ele Então o professor vai estabelecer que conteúdo ele quer para a aula que ele vai dar Então ele consegue fazer um planejamento da aula em cima desse aplicativo Então tudo isso a gente está desenvolvendo junto aqui com a computação aplicada E isso permitirá que a gente tenha uma inserção cada vez maior Dentro desse grande projeto de TV digital Que vem sendo desenvolvido pelo Ministério das Comunicações E pelo governo brasileiro como um todo Alexandre, muito obrigado Valeu, obrigado Foi um prazer em recebê-los aqui Valeu É, as universidades já estão praticamente prontas para TV digital Mas o mercado também já está se adaptando Os estúdios de cinema e as emissoras de TV já vivem essa mudança Mas eu quero detalhes Por isso eu vou para o Rio de Janeiro Depois do intervalo a gente se vê na Cidade Maravilhosa Mais precisamente no Projac Até já Tchau 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 E aí pessoal Estou nos estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro Para continuar minha pesquisa sobre TV digital A Globo está no Guinness como a maior produtora de telenovelas do mundo Mas como as novidades da ciência vão mudar a vida de quem trabalha aqui? Nesses 40 anos a Globo tem se preocupado com a qualidade da imagem Agora para a gente saber como eles chegaram no padrão Globo de qualidade de hoje Eu vou conversar com o Nelson Faria que é diretor de engenharia aqui do Projac Tudo bem Nelson? Como é que vai Alexandre? Tudo ótimo Tudo ótimo também Qual é a tecnologia usada tanto na captação quanto na transmissão das imagens? Hoje a captação tem sido um processo que cada vez fica mais portátil equipamento e com mais qualidade Antigamente as câmeras eram muito grandes e os videotapes tinham que ser colocados distantes das câmeras Porque eram equipamentos grandes Hoje as câmeras tem o VT videotape incorporado na própria câmara Chegando a possibilidade de gravar em alta definição nessa condição de camcorda Câmera com o VT incorporado Já existe o sistema HD TV, ou seja, TV de alta definição em funcionamento aqui na Globo? Já estamos fazendo nas novelas Por exemplo, todas as captações de externa já são em alta definição Todas as novelas que estão no ar, nós colocamos no ar em resolução estándar Mas elas são captadas em externa em alta definição É claro, como o telespectador não tem condições de receber em alta definição Então nós temos que converter para a standard definition Que é a versão semelhante ao analógico que eles assistem, que o telespectador assiste na sua casa Mas é claro que quando houver a possibilidade de alta definição estar na casa do telespectador A qualidade que temos hoje na TV Globo certamente vai poder, aí sim, ficar mais evidente para o telespectador E com relação a armazenagem das imagens, Nelson, como é feito hoje e como vai ser no futuro? Hoje, por exemplo, na TV Globo, quando a gente utiliza esse tipo de armazenagem para jornalismo Nós temos algumas soluções que são de alta tecnologia já Passamos a utilizar agora câmeras com disco Então esses discos são semelhantes a um disco de DVD que grava, um DVD regravado E a vantagem é que ela tem um custo um pouco superior, mas ela faz com que a gente tenha mais agilidade na hora que edita Porque quando a gente vai procurar uma imagem num disco, a gente sai do início para o final do disco Então nós continuamos ainda usando uma fita, mas é uma fita de VT de alta definição E é um processo que tende a levar ao que a gente chama o tape-less Quer dizer, é um processo que a gente está querendo chegar, provavelmente já no ano que vem No formato de gravação sem fita Isso significa que nós vamos ter que interligar aqui o Projac, através de fibras óticas Num grande servidor de discos, em que aí sim a gente passa também a gravar E a reprodução para a edição passa a ser semelhante ao disco O caminho que nós estamos levando, tanto no jornalismo como na produção São mídias que deem grande agilidade no processo todo E cada vez a gente conseguir fazer mais rápido e com mais qualidade um produto para chegar na casa do telespectador Quais vão ser os benefícios que o telespectador vai ter com a TV digital? A televisão digital vai permitir alguns recursos que hoje o telespectador não tem Que é, por exemplo, a interação com o conteúdo Ele vai poder acessar determinados bancos de dados que as emissoras certamente vão estar preparando E poder comprar um disco, CD, uma roupa, uma joia que apareceu na novela Então, num jogo de futebol, ele vai poder ver o resultado de quantas faltas, qual o score dos outros jogos Então, ele vai poder acessar o conteúdo e com isso receber várias informações que hoje não consegue ter A não ser quem acessa via internet Então, quem não tem internet vai poder também ter uma série de informações através dessa interatividade que a TV digital vai permitir Nelson, quero então te agradecer Ok, obrigado Alexandre, a você também Muito obrigado, ajudou muito na minha pesquisa Não é só na TV que os avanços tecnológicos estão gerando mudanças No cinema também E eu já sei com quem eu vou falar para descobrir tudo sobre isso A gente vai descobrir isso agora E quem vai me ajudar é o Diller Trindade, um dos maiores produtores de cinema do Brasil Tudo bem, Diller? Fala Alexandre, tudo bem? Tudo bem Ótimo Diller, tecnologicamente, o que mudou no cinema nos últimos tempos? Bom, muita coisa mudou, mas no aspecto de captação do cinema não havia novidades nos últimos 100 anos Porém, de 2000 para cá, portanto há 5 anos, houve uma grande revolução Que foi a chegada da captação em HD O que são as câmeras HD? Olha, isso começou com o Jorge Lucas É uma luta do Jorge Lucas Especialmente quando ele pensou em filmar um dos capítulos de Guerra nas Estrelas Que foi a revolta dos clones, ou o ataque dos clones Então, o que ele fez? Ele aproximou a Sony da Panavision E desse encontro resultou uma nova empresa Chamada Sony Panavision Corporation E essa Sony Panavision Corporation Foi quem desenvolveu a primeira câmera de captação digital Foi a HDW F924P Para isso, a própria Panavision desenvolveu as lentes primodigital Eram lentes de cinema Mas apropriadas para captação e fixação na HD da fita da Sony Nesse processo pós-captação Essa tecnologia também deve ajudar, né? Deve facilitar a montagem, a finalização Existe algum tipo de tratamento de imagem? Existem tratamentos A primeira coisa que você faz é o seguinte Quando você capta em HD Você tem possibilidade Quando você faz o tape to tape Você passa de uma fita para outra fita em HD Você tem possibilidade de fazer correção de cor Até de um olho humano Você quer que o olho de uma atriz fique mais azul Você colore aquele olho Como se fizesse no Photoshop no computador, entendeu? É inacreditável o recurso que você tem Aí depois que você faz esse tape to tape Faz todas as marcações de luz Com uma precisão milimétrica, cirúrgica que te interessam Você faz o transfer para a película Como se fosse uma xerox de qualidade Onde você sai da fita HD e vai para a película Aí quando você chega na película Você tem todos aqueles recursos de marcação de luz Que um filme de película tem normalmente Quais são as outras vantagens de se fazer cinema digital? Bom, você tem como em tudo Você tem vantagens e desvantagens A desvantagem hoje é o preço É mais caro o aluguel de uma câmera em HD Depois você tem o tape to tape Você tem o transfer Você tem uma série de aspectos Que encarecem em relação a filmagem tradicional em película Porém, existe um aspecto Que é o aspecto da rapidez, da velocidade E como o tempo é dinheiro Você gasta mais de um lado e economiza E tem uma segurança extra do outro Que é justamente a velocidade e a precisão Que aquilo te dá O transfer ele é feito em função das salas de projeção só? Hoje o Brasil tem uma população de salas 2 mil salas de cinema Dessas 2 mil salas Em HD você tem cerca de 80 salas Essas salas são as únicas que exibem em HD Porém, você tem as outras 1.920 salas Que exibem ainda em película Então, você tem que fazer o transfer Para atender as salas que ainda exibem em película O processo de salas exibindo em HD Levará, eu acredito, pelo menos uns 20 anos Ainda demora bastante Quer dizer, você tem que fazer o transfer Isso tudo com HD tem de acabar Por primeiro que não haverá mais cópia E isso é transmitido diretamente Numa central por satélite para os cinemas Então, você não tem nem cópia Porque a transmissão é HD E segundo, você não tem mais que transportar nada Porque o transporte é eletrônico via satélite Então, são economias fundamentais que existirão no cinema Dentro dos próximos anos Vamos esperar para ver Esperar para ver Muito obrigado, Dino Abraço, prazer em te conhecer Muito obrigado Tchau Hoje a gente viu que falta pouco para a TV digital fazer parte das nossas vidas Nas universidades e nos estúdios já estão todos prontos A tecnologia digital, além de dar mais qualidade às imagens Ainda vai trazer uma outra vantagem O acesso às imagens vai aumentar Já está aumentando Com câmeras digitais até nos celulares Quem sabe, graças a ciência, não vire um vídeo bem Até a próxima Hoje eu visitei os seguintes lugares Tchau 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 Tchau